Do alto é possível ver que a água da chuva que tomou conta de Itaguaçu na última semana já baixou. Mas em terra firme, basta alguns passos para perceber que o desafio dos moradores agora é recomeçar. No bairro Coab, um dos mais afetados, em frente às casas, sofás, colchões, entre outros móveis e utensílios do lar que foram perdidos. A água tomou conta de várias residências. Muita lama foi retirada. Onde Amélia mora, a água subiu 80 centímetros. Tinha mais de um palmo de lama dentro da casa. Muita sujeira. Caminhando pelo centro da cidade, vimos o calçamento das ruas totalmente danificado. Era difícil passar em certos locais. A sujeira também estava em cada canto. Funcionários da prefeitura trabalhavam fazendo a limpeza. No comércio, hoje foi o primeiro dia de trabalho, depois de quase duas semanas de chuva. Muito prejuízo mesmo. Outra dessa, acho que a cidade não aguentaria não. A água invadiu essa farmácia e foi parar na piscina, que fica nos fundos do comércio. A limpeza já dura quatro dias. Foi muito feio. A gente correu com tudo lá para a casa da minha avó, que se não tivesse a vovó ainda, tinha perdido tudo. Mas se para muitos a perda foi material, para outros a situação foi ainda mais grave. No bairro Preto, casas destruídas pelo deslizamento de terra e famílias desfeitas. Três e meia da manhã, 15 pessoas da mesma família que moravam nessa casa escutaram um barulho e saíram correndo. Pouco depois, a terra cedeu e foi arrastando as residências. Nesta aqui atrás, um casal conseguiu escapar. Logo abaixo, outra casa. Nela, moravam seis pessoas. Quatro morreram soterradas. Dona Neuza ainda se recupera dos ferimentos e se emociona ao lembrar da madrugada do dia 24 de dezembro. Ela estava na casa onde quatro pessoas morreram. Neuza perdeu a mãe de 83 anos, a nora de 21 que estava grávida e o neto de um ano e meio. Não houve nada, nada, nada. Eu só já estava lá debaixo dos escômodos e meu filho desesperado me gritando, mãe, eu vou te salvar. Aí meu marido ainda gritava, ô meu filho, salva pelo menos a sua mãe, me deixa aqui. Aí eu comecei a desesperar, que aí veio na minha cabeça o meu netinho. Aí eu comecei a gritar, gente, pelo amor de Deus, salva a mamãe, salva meu filho, meu netinho que está lá em cima, minha nora. Na hora que eu cheguei no hospital, não tem, eu pressenti que a minha mãe já estava morta, meu neto já estava morto. De três pessoas tão queridas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não mais minha mãe, minha mãe era a única coisa que eu tinha, não tem, que eu cresci sem pai e era tudo. Danilo, filho de Dona Neuza, está desconsolado. Aos 27 anos, ele perdeu a esposa e os dois filhos. Por pouco, escapou da morte. As coisas de mim, eu estava lá em cima, na casa do meu pai. Aí estava molhando, eu fui olhar como é que estava lá. Eu cheguei lá, não deu para me descer. Eu fiquei lá. Como você ficou sabendo da notícia, Danilo? De manhã cedo, quando acordei. Eu não tinha acreditado no que estava acontecendo, não. Eu pensei que era mentira isso. Perdi tudo, né? Solidariedade e esperança são o que movem os moradores a esquecer cenas como essas e a trabalhar por dias melhores. Que Deus dê força a nós e as autoridades para que a gente possa recuperar isso o mais breve possível. Não pode perder esperança. Obrigada. Obrigada.